Mudando de assunto, mas nem tanto, porque o ex-doleiro Alberto Youssef foi solto ontem à noite depois de duas decisões favoráveis do Tribunal Regional da 4ª Região. Ele havia sido preso na segunda-feira por decisão do novo juiz da Lava Jato, Eduardo Apil. Alberto Youssef foi detido em caráter preventivo em Itapuá, no litoral de Santa Catarina. Depois da prisão, o TRF4 emitiu uma decisão determinando a soltura do empresário após a audiência de custódia realizada na tarde de terça. A medida gerou uma reação imediata de Apil, que assumiu em fevereiro os processos referentes à Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba. O novo juiz da operação expediu outro mandado para manter Youssef encarcerado. O TRF4, então, divulgou nova decisão, que derruba a prisão do ex-doleiro. Para tomar a decisão pela soltura, o desembargador Marcelo Maluccelli alugou que Apil não poderia ter agido de ofício ao determinar a prisão.